Música 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 Tchã tchã Música 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 Não sei se vocês estão lembrados do Luizão. Faz uns aninhos já, né, Luizão? Faz. Ó, vovô. Vocês tá bom? Beleza? Você tá bom, vovô. Isso aqui não é só um Opala. Isso aqui é Opala. É Opala. Sabe por quê? Eu não tô falando do estado de conservação. Eu não tô falando que o motor dele é o melhor que existe, nem nada. Esse aqui é o Opala, que o pai do Luiz tirou zero quilômetro em 1975. E tá aqui o Luiz, ó. O pai do Luiz, infelizmente, já deixou a gente faz seis anos, né? Eu tomei conta desse carro aqui muitos e muitos anos. E agora o Luizão tá tomando. Inclusive, tem o primeiro vídeo do canal também, que a gente deu a primeira manutenção. E hoje tá voltando. É, depois de seis anos, sua Opala se andou uns 100 quilômetros e foi muito, né? Não, 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 não. A gente tá esgotando a gasolina, que a gasolina ficou véia. Aí o Mirtu foi mexer na linha de combustível. Não, eu fui olhar a linha de combustível, galera. Soltou, ó como que tava a mangueira aqui, véio. Ó. Tem essa, ela me requebrou só assim. Ó. Pera aí. Torce esse trem aqui pra mim. Torce esse trem aqui. É o balecão aqui. Eu nunca vi uma mangueira ressecada fazer assim, ó. Pof, quebrei sozinha. Torce esse trem aqui. Torce esse trem aqui pra mim, ó. Aí se torcer quebra mesmo, né? Não, a bagulha tá ressecadaço. Ó. Bagulha ressecada, começou a vazar, a gente tá tirando já a gasola que tá no tanque. Pra ajudar só deve ter uns 30 litros de gasola véia, né, Luizão? Só uns 30 litrinhos. Só uns 30 litrinhos. Tá ali vazando. Colocando aqui bonitinho. Palão 75. Câmbio na coluna. E já volto com imagens. Diretamente da Rede Record. Vamos, galera. Vamos lá, ó. Carburadorzão DFV do Opala do Luiz Ternieri. A gente já fez esse carburador aqui. Acho que é a última vez que eu fiz uma limpeza. Faz uns dois anos. Sei lá. A gente só vai fazer uma limpeza porque o combustível tá tão velho, mas tão velho, que dá até desespero. Você entendeu? Provavelmente deve ter sujado tudo o carburador por dentro. O carro nos últimos seis anos aí deve ter rodado seis anos que o pai do Luiz faleceu. Deve ter rodado, sei lá, 200 quilômetros em seis anos. Então é aquele típico problema. Fez revisão, mas nem usou o carro, mas sujou já. Vamos ver. É até bom. Isso aqui fica de teste. Você vê que o carburador não tem marca de carbonização. Não tem nada. Do jeito que eu fiz, parece que tá. Vamos ver como que tá por dentro. Eu acredito que uma limpezinha rápida, descarbonizante, já é o suficiente. E trocar o injetor e junta. Coisa rápida. Bom, galera. É isso aí que eu falei agora há pouco. Quais são as baixas? A boia. O charcoal. E o injetor. Tipo assim, colou na carcaça basicamente. Virou um pedaço de plástico. Era couro. Lógico, além do cheiro horroroso de gasolina velha que tá esse aqui. É uma limpeza no descarbonizante. Provavelmente não vai precisar nem passar nos outros produtos. Aqui ferrugem, né? Tá? É isso. É o efeito do carro parado. Tudo entupido. Já vou voltar, galera. Vamos lá. A gente vai colocar um kitzinho de juntas. Um pistão injetor novo de couro. O outro não deu tempo nem de gastar. Ficou muito tempo parado. Eu acabei dando o banho completo mesmo. A carcaça tava muito entupida. Tinha ficado muito resíduo. E acabei dando uma outra carga de cromático nele. Pra ficar mais tranquilão. Tinha pontos de ferrugem bem extensos aqui na base. A gente tira o 90% ou mais. Até alguma coisinha. Mas é ferro fundido, infelizmente, né? A boia a gente vai arrumar uma outra. E é isso. Vamos montar essa bagaça então. E já tamo de volta. Bom, galera. Sem novidade, né? Eu que mexo nesse carburador aqui nos últimos 30 anos. Então não tinha o que fazer. Na realidade, a gente só precisou trocar a boia porque tava encharcada. Aqui, porque é couro, mas já virou plástico praticamente, porque ficou parado. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Nem chegou a gastar a peça. A peça tá inteirinha. Quer ver? Vamos ver se... Olha lá, ó. Que judiação. Só que o couro, ó. Eu dei uma rapada com a unha lá, eu já arrancou um pedaço. Tá vendo? Unha de lobisona. É... Aí, ó. O couro, na realidade, ele virou um plástico, ó. Por quê? Ficou parado na mesma posição, sem movimentação. Aqui dentro vai uma mola pra fazer a expansão dele, né? Então aqui já grudou, ó. Ó. E a peça mesmo assim é boa, ó. Agora que ela ficou fora, ó. Puxando a peça, ela tá querendo até voltar ao normal. Mas lá dentro, ó. A molinha lá dentro. Coitadinha da peça. Não andou 100km. Mas fez o papel dela. Trocamos a boia e também trocamos a agulha. Tá? Jogo de junta. Tchau, obrigado. Daqui a pouquinho a gente tá com o bichão montado lá no carro. Bom, Mirtu louco aqui no Apalão do Luiz. Ó. Vai fazer aqui as conexões novas, né? Colocar aqui, conexãozinha bonitinho. Distribuidor aqui tá zoado. Depois a gente vai tirar pra fazer. Tá? Mirtu tá andando aquele grau aqui no Apalão. Ó o que que é isso aí, Mirtu? Lava seco. Lava, peraí, peraí. Deixa eu coisar aqui no zoom. Lava a seco. Ó. Lava a seco. Lava de leve aqui pra no motorzinho, né? Não vai dar pra gente fazer aquela limpeza padrão. 100% Mirtu louco. Por causa da correria, tá? Luizão precisa do carro. É, tá meio complicado. Não tem muito tempo pra gente, porém a gente já vai marcar um dia pra dar aquele talento gostoso que vocês estão acostumados. Porém o carro não vai sair com poeira daqui, né? É isso aí, Mirtu louco. Faz a conexão aí e vamos meter o louco. Pátria! Brasil. Então é o distribuidor Arno, tá? Original. Delco Remi. Beleza? Já voltamos. Bom, galera. Vamos começar a desmontar essa bagaça aqui. A gente conseguiu aqui. Ô saúde! Conseguiu da Olimpique o rotor. Conseguiu o platinado da Olimpique. E um... Eu vou até dar um close pra vocês. Pra quem é dono de Opala com Delco Remi. Ficar babando. Pera aí. Ó. Delco Original. Vou falar pra vocês quanto que eu paguei nisso aqui. O dono que foi buscar. Isso aqui tava jogado numa prateleira lá, ó. Oxidado. Tudo zoado. Olha aqui. Dez reais. Mas. Graças a Deus a gente conseguiu ver o seguinte, ó. Será que eu tirei o distribuidor? Ó como tava a engrenagem. Só a engrenagem, ó. Não tô mexendo no eixo, ó. Ó. A trave elástica tava quebrada. Ela comeu na ponta e no meio. Ela tava totalmente triturada pra cair dentro do motor. Ó que bacana. Que bonito, né? Que bom, viu, cara? Que bom que a gente conseguiu... É... Retirar esse distribuidor. Não teve desgaste nenhum no eixo aqui. Aparentemente, né? Vamos desmontar e vamos revisar essa bagaça aqui. Daqui a pouquinho eu tô de volta com vocês. Bom, nossa senhora. Galera, aqui eu só tirei a tampa do avanço, tá? Aqui, a gente só vai fazer uma limpeza. Uma limpeza e uma nova lubrificação. Não tem defeito nenhum no distribuidor. Tá zero, zero. Avanço. Original de fábrica ainda. Tá perfeito. Depois eu vou dar um tratamento químico nele. Né? E vamos filmar o dono, né, meu? Ó o Luizão. Cês já conhecem o Luiz, já? Que o Luiz apareceu num monte de vídeo. É verdade. Fala um pouquinho do Opala, Luiz. Cara, esse Opala é... É relíquia. Meu falecido pai, tá? Desde 75 que tá conosco. E agora nós estamos dando grau aqui. Pra começar a dar uma volta maior com ele. Porque ficou muito tempo parado e vai deteriorando um pouco. Agora a gente vai dar um grau legal aí pra... É, que nem eu mostrei as pecinhas. A peça nova deteriorou de ficar parado. Exato. Nos últimos seis anos andou quantos quilômetros esse carro? Não andou 100 quilômetros, você andou. Foi muito. Da última vez que o senhor mexeu no carburador... Faz uns dois, três anos que eu mexo. Faz uns dois, três anos que o senhor mexeu. Mas é isso aí, galera. Vamos lá. É isso aí, ó. Ó o Palão, ó. Chique, chique, chique. Depois eu vou dar uma volta dirigindo esse trem que faz tempo que eu não dirijo, hein. Mas é isso aí. Vamos limpar e já vou... Bom, galera. Vamos lá, ó. Não podia ser diferente, né? Chaveta aqui que tava quebrada. A gente arrumou uma. O meu depois vai trazer. Deu aquele talento, ó. Só uma curiosidade pra vocês, tá? Vamos lá. Ó. Arno, S.A. Delco Remi. Rua Coronel. Deve ser Domingos Ferreira. 375 São Paulo. Limpinho. Tudo bonitinho. Avanço. Restaurado. Mesa. Restaurada. Demais pecinhas. Aqui a gente não vai nem chegar a desmontar tudo. Vamos só confirmar os apertos, engraxamento, montar as peças, colocar o pino e colocar no lugar. Beleza? Só pra vocês terem uma ideia. Situação que tava de ser o... Platinado da bagaça aqui. Tava já em estado calamitoso. Isso aí. Valeu. Bom, galera. Tá quase tudo pronto. Faltando só a trave elástica aqui. Da engrenagem, né? Virou mil pedaços. Distribuidorzinho topper. Tudo lubrificadinho. Platinado. Condensador novo. Rotor novo. Avanço restaurado. E vamos colocar... Isso aqui é óleo de lubrificação, tá, galera? Lubrificação do distribuidor. Tá. Bem lubrificado. Vamos colocar o pino elástico aqui que tava quebrado. E montar o bicho lá pra ver que bicho que dá. Tá bom? Então é isso. Só que só amanhã. Agora é 6 horas da tarde. Tchau, tchau. Bom, galera. Vamos lá. Vamos funcionar o carro do Luizão. 20 anos parado. Olha o que aconteceu. Vocês viram aqui? Culpa de quê? Lindo. Culpa do Mirto. Foi dar partida no carro. O carro. Eu queria pegar e tava dando contra. Olha aí. O que que aconteceu? Ai, 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 ui, ui. Olha que bonito. Luizão. Luizão. Segura o coração, irmão. Segura o coração. Bom, vamos lá, galera. O Júnior encaixou aqui. Encaixou a vareta. E vamos torcer. Agora essa tampinha aqui é uma tampinha modelo JR Car. exclusiva, né, para regular as válvulas. Né, vamos ver. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Olha aí. Foi de louco, hein? E aí, ó. E briga. Bom galera, então tá aí ó, resultado final, regulagem de válvula aqui que o Junião fez, tá bom? E aí Junião, regulagem raiz Junião? Ah é né, o Paulo, pra quem não sabe é um sistema com tuxo hidráulico, então não tem como você fazer uma regulagem precisa com o motor sem estar em funcionamento. Até porque cada um carro com outro tem um certo desgaste, talvez um custo carrega um pouquinho mais, um pouco menos, o certo e correto é fazer essa regulagem com o motor em funcionamento. É o que eu sempre vi fazer, desde que me entendo por gente, que funciona né? Pra quem não tá viu aí ó, é uma tampa do pano cortada pra ter acesso a regulagem. É, essa tampinha aqui já regulou muito o topala, dá uma melecadinha no motor, mas depois passa um pano, tchau obrigado. Então é isso aí, dá um telefone aí pra quem quiser fazer uns trampos com você, pô, da região. Bom, da região aí, 3232-9456. DDD 17. Liga lá, agenda um horário, a gente faz uma revisão. E outra, você também faz as restaurações de algumas peças né? Sim, tubagem de opala mesmo. É, tubagem, os coletores de opala. Coletores de opala, enfim, tem bastante. Exatamente, é. Sistema de freio em geral. Pinça. Pinça de freio. Pinça de freio, rentifica de disco. Renta de disco, campano, lomo sob medida. A parte de abruxamento de cavalete de pinça. Beleza. Então é isso aí ó, daqui a pouquinho a gente bordo. Tá bom galera? Dá umas duas bombadas aí, Mirko. Tá gelado o trem. Hoje amanheceu fazendo 8 graus. Tá bom. Deixa na lenta, deixa na lenta. Aô, palão nervoso o trem. Isso, tá com combustível bravo aí, não falta um certo fino, hein? É, agora nós temos que fazer os ajustes finais dessa bagaça. Olha. Por isso que eu falo, o motor tem 500 anos de uso. É, a menor cita do motorzinho Renault, velho. O bagulho é guerreiro, guerreiro. Você mantendo a configuração original do motor, sem inventar chifre na cabine de cavalo, velho. Isso é um carro correto da vida. Bom, o que a gente revisou, revisou, fez uma limpeza e trocou o reparo, né? Porque ninguém mexeu, desse que nós mexemos. Fez a revisão no sistema de ignição. Restauramos o distribuidor. A gente restaurou. Beleza. Remy. 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 François. François. Eita aí, bichão, vamos deixar o bichão funcionar um pouco, Mirko. E vamos aproveitar, vamos dar partida nessa mandioca aqui. E essa coisa linda aqui? Essa aqui, daqui a pouco a gente vai mexer nas válvulas, cabeçote. Vai funcionar essa mandioca? Vai funcionar essa mandioca louca aí. Bom, galera, tá quase, ó. Carburadorzinho feito revisão. Aqui nós estávamos vendo aqui, nos acabamentos, o Milton veio limpar os cabos de vela. Os cabos de vela, eles já estão bem antiguinhos. E começou a deteriorar. Só do Milton pegar aqui pra passar um pano, os negócios aqui, já começou a ficar esquisito. Não tá querendo focar muito bem não, mas vamos lá. Focou. Né? A parte metálica dele tá bem frágil. Só do Milton pegar na mão, basicamente, ó. Tá fazendo quase força nenhuma. Tá vendo, ó. Já abre. Então a gente resolveu aqui, ó. Colocar uns cabinhos novos. Né? Vamos lá. A gente tá colocando aqui o GC5015. da Gauss, tá? Abre aí pra nós ver, Milton. Cabinhos com o mesmo padrão de qualidade do original. Tá? E a gente vai colocar aqui, ó. Puxa aqui pra mim, Milton. Né? Bacaninha a qualidade de instalação, ó. Tudo belezinha, os contatos. É isso aí. Vamos instalar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Já finalizando, já com o filtro de ar. Tudo prontinho. Beleza? Já voltamos. Tchau. 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 Tchau.